E aí gente, tudo bom? Meu nome é Erika Lalani, muito prazer E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom, e no vídeo de hoje eu vou fazer o que? Eu estou indo fazer compra Quem não gosta de fazer compra, né gente? Estou indo fazer a minha compra do mês Que não vai ser muito lá aquelas coisas Até porque só tá eu e o Jean agora nessa casa, né? E a gente não... Na verdade a gente come muito, né? Eu ia falar que a gente não come muito, mas a gente come muito Porém, eu acredito que vai dar sim pra fazer uma compra de 250 reais Porque esse é o desafio Eu vou fazer uma compra de 250 reais Vamos ver se dá, né? Porque hoje o dinheiro não tá valendo nada O pacote de arroz tá 20 reais no mercado Então não sei se vai dar pra comprar muita coisa Mas vamos tentar, por isso mesmo que se chama desafio E eu vou levar vocês junto comigo pra estar indo fazer essa compra Porque quem não gosta de fazer compra, né? E a gente, eu amo fazer compra O Jean ele não gosta, mas mesmo assim ele vai pra me ajudar, né mozão? Mas então é isso, gente Antes de começar esse vídeo já chega deixando muito, muito like Não acredito que vocês já chegaram e ainda não deixou o like Quem chegou já deixando o like, ó Comenta aí embaixo que eu vou dar coraçãozinho no comentário de que fez isso, hein? E se você ainda não deixou o like Eu vou aqui esperar um tempinho vocês deixarem o like Deixou o like? Deixou o like agora? Sim, agora a gente pode começar o vídeo E quem ainda não é inscrito no canal Já se inscreve porque estamos rumo a 250 mil inscritos Ai, gente, olha que família linda Família unida É, Lupita O Lupe tá com mais sono do que eu e você Tá, né? Queria tanto levar ele, mas não pode, né? O que se a gente levar escondido? Levar ele, né? É Gente, pra vocês terem uma noção Não tem muita coisa aqui em casa Na verdade, zeramos o estoque Não tem mais nada aqui em casa Não tem mais arroz Não tem mais detergente pra lavar a louça Não tem mais nada Não tem mais sabonete Usamos o último dos últimos das coisas aqui Vai ser realmente um desafio fazer uma compra com 250 reais Mas vamos lá, né? Você vai conseguir? Eu vou conseguir? Eu sou uma motinha, né? É porque na verdade eu não gosto de ficar comprando besteira Eu não fico comprando bolacha, salgadinha E se der a mais? Eu não compro essas... Não, não pode dar a mais É desafio? É 250 reais e também já é o título do meu vídeo Então tem que ser 250 reais, entendeu? Eu não vou poder pegar minhas coisas? Eu tenho que passar separado? Separado Ai, você tá engraçado Não, tô brincando Eu confio em você Você vai conseguir Pode querer Vamos conseguir Então é isso Bora pro mercado Pra quem acompanha o canal do Jean Sabe Que eu tinha saído com o carro, né? E o carro tinha dado uma zoada E tava no mecânico todo esse tempo, né? E agora que a gente pegou o carro Eu ia fazer compra sozinha Mas como o Jean é um interesseiro de vídeo Quer ir comigo E estamos indo pro mercado agora, então Interesseiro de vídeo Interesseiro de vídeo Chegamos no mercado E senhor, por favor Para o mais próximo da porta, tá? Que eu sou uma velha O mais próximo eu falei Que tá muito longe Ó a vovó, já tá reclamando Já que o arroz tá caro Tá mesmo R$17,00 o arroz pra mim Eu acho que não vou pegar ele, não Qual que era o valor normal dele? Uns 12 Diferente, né? R$17,00 Será que é porque o dólar aumentou? O que que tem a ver? Eu acho que tem a ver Arroz namorado Vou pegar esse Só por causa da gente Cheiroso? Gostou? Bom Então vamos levar esse Porque tá na promoção Para de empurrar o carrinho Você não tá me vendo aqui, não? Acabei de atropelar ela Não, ele acabou de passar por cima do meu dedão Isso porque eu tô de meia, ó 20 nela e meia pro mercado E agora tá me atropelando de novo Não sei pra que também Mas vou levar milho Que é sempre legal, né? Colocar no arroz e tal Tá ligado, né? E óleo O óleo é muito importante Como é você que lava a louça em casa, né? Eu quero tudo de cor Eu vou deixar você escolher Quantos? Ah, uns 4 Tudo de coco, né? Por que coco? Falo porque Oxi Limpa melhor Isso é minuano Não é IP? Você não gosta de IP de coco? Nada é mais caro Deixa eu ver 1,47 Cadê 1,47? Quanto que é o IP? Quanto tá o IP? Ah, tá 1,55 Pode pegar Pode pegar IP Melhor Pode pegar 4 Meu Deus Olha o tamanho desse pacote de farofa Tem que ser desse pro Jean? Esse é exagerado Ah, esse é exagerado Esse aqui tá bom? Caramba, hein? É, 2 quilinhos tá bom pra você, né? Pra uma semana Aquilo é 2 quilos também É 2 quilos? É Ah, é 2 quilos também Ah, é 1 quilo só Vai querer 1 quilo ou 2 quilos? 6 reais Ah, compensa Pode levar, pode levar Peguei algumas outras coisas aqui Peguei óleo de girassol Só que eu não entendi também, né? Porque aqui tá escrito salada Não sei se serve pra comida também Mas só esse que tinha girassol Não, é muito sério isso Vou ter que esperar ela terminar de falar E peguei vinagre 2 vinagres Risão pra temperar salada E não uso muito Caramba Manda ela pedir pra falar A boca, velho E peguei um vinagre de álcool também Que foi 1 real Isso aqui, ó Pra poder lavar as coisas Por que que você tá andando com o carrinho? Porque você enrola, mano Vamos Terminar a sua compra Mano, ela é muito enrolada Não, eu quero tentar entender O que que o Jean tá fazendo longe de mim O que que você tá fazendo aí? Pegando som Isso aí não vai fazer parte da minha compra não, né? Não vai fazer parte do seu cartão Que engraçadinho, né? Na sua compra não, mano Porque o meu Minha cota é só 250 reais Eu falei que não ia comprar besteira, né? Mas comprei esse pacote de chiclete Pra deixar no carro Talvez eu leve, talvez eu não leve Mas acho que eu vou levar sim Gente, como eu não tomo café Eu pego esses cafés solúveis aqui, ó Não tomo esses cafés Faz porque ele não sabe fazer café direito Que isso, garoto? Jogando, aí estoura o negócio Aí peguei um café solúvel Esse pacotinho pequeno E um toddy Pra mim Que é de vez em quando que eu tomo Que isso? Você tá jogando indireta, né? Fala pra eles, né? Tá jogando indireta Por que você tá escondendo deles? Eu? É Gente, eu vou levar esse leite Tô levando pro Rafa É Pro Rafa quando vai lá em casa, né? No dinheiro Claro Eu comecei somando a compra, ó E depois me perdi E o Jean nem sequer me ajudou Falou que eu peguei muita coisa nada a ver Muita coisa nada a ver Foi ele ter pegado esse Ruffles aqui, ó Que tá comendo aí escondido Debaixo da máscara Eu sou tão economista, né? E aí Não tá comendo doido Da permanente na sua loja Tem um ônibus de bata E não há três vestidos E olha lá Nem tem que gostar Que o meu Deus É verdade Nossa Esse desse indireto Foi pra mim, amor Como eu tava falando Que eu sou muito economista, né? Porque eu tenho até o cartão do açaí, ó Dá pra pagar mais barato na compra Fazer desconto em tudo, né amor? É uma tia Tem o cartão do supermercado Cheguei em casa, gente E inclusive eu fui em outro mercado Porque eu não comprei tudo lá no açaí Porque eu fiz compra de mistura também, né? E lá no açaí só tem coisa congelada E eu não gosto das coisas que tem lá assim Enfim E lá no açaí eu deixei algumas coisas lá E ó, deu pra comprar tudo isso aqui Com 250 reais Comprei até mistura também, ó Ó, esse aqui foi a notinha do açaí Que deu 168 Que eu ainda até tive um desconto, ó Por causa do meu cartão E essa notinha aqui Foi do Negreiros Deu 92 Deu 260 reais Passou um pouquinho, mas Foi isso, né? Consegui fazer a compra com 250 reais Comprei a leite Algumas besteirinhas Que vai ficar escondido isso aqui Porque hoje em dia já até comeu uma bolacha no carro Comprei ovo Feijão, arroz Café, açúcar, farinha de trigo Óleo Aqui é produto de higiene Que tem algumas coisas aqui que são minhas Desodorante, sabonete Isso aqui Sabonete, isso aqui é meu também Esse aqui é o uso do Jean Sabô em pó O básico aqui, né? De produto de limpeza Comprei esse pacotão de batata Porque a batata tava 1,79 Macarrão, outras coisinhas assim E esse pacote de bala aqui Que eu me arrependi Me arrependi assim, mais ou menos, né? Porque tava lá 4 e pouco E depois eu vi na notinha que eu paguei 6,60 Achei bem caro Mas é mais pra ficar no carro esse pacote aqui Então aqui foi o que deu esses 170, né? E aqui foi o de carne Que tava na promoção Frango, ó Que ó, quase 3kg de frango E deu 20 reais Muito, muito frango E o moço ainda fez a gentileza De cortar o frango pra mim Aí comprei carne, bisteca Então isso aqui foi de mistura Que isso aqui dá muito tempo pra mim Pro Jean Vou começar guardando os leites na geladeira Eu guardo todos os leites na geladeira A mãe sempre fala que não pode, né? Porque vai que a geladeira cabe energia e tal Só que eu não consigo tomar leite quente Então o leite tem que estar no geladeiro Arrumei todas as carnes no congelador Ó, coloquei tudo no saquinho E já piquei tudo também Separei coxinha junto com Com um pedaço de frango Aqui é o peito de frango, a bisteca E aqui são os temperinhos, né? Salsa, cebolinha E aqui tá finalizada a geladeira Meu, o cameraman tá me ajudando Segurando a câmera aí, né, cameraman? É, tá ligado, né, família? Porque já são 1h da manhã E a gente tá aqui, acordando, compra? É 1h da madrugada, viu? Não tá de dia? Como que é da manhã? Ah, é, não tá Papai ensinando a filha aí, gente Ó como que ela é organizadinha, gente Meu Deus Vocês estavam, tava demorando já Pra vocês conhecerem esse lado da Erika Lado da vovó Ó gente, organizei aqui tudo bonitinho Meu armário não é muito grande não Mas também eu nunca faço compra tão grande E sempre dá certinho aqui, ó E é isso Coloquei os ovos ali em cima E agora só sobrou as minhas coisinhas, né Pra levar pra cima E eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou já deixa muito, muito like Deixa o seu comentário aí Do que vocês estão achando dos vídeos todos os dias E me sigam lá no Instagram Pra gente ficar mais próximo Me mandem ideias de vídeo por lá Que eu vou estar respondendo vocês E ó, um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.